E aí pessoal, estamos em mais uma viagem do jeitinho goiano. Estamos aqui no aeroporto Santa Genoveva. Nosso destino dessa viagem agora é a Raial da Ajuda. Nós vamos pegar um voo daqui, estamos de madrugada. Pegar um voo que vai fazer conexão em São Paulo e vamos chegar em Porto Seguro. De lá a gente pega uma balsa e chega no nosso hotel. Nós vamos ficar no Eco Resort Raial da Ajuda. Um Eco Resort maravilhoso, tem um parque aquático que diz que é o quarto melhor parque aquático do mundo. Então eu queria te convidar a estar acompanhando essa viagem conosco. Inscreva-se no canal, dê seu like, compartilhe, comente para a gente fazer que esse canal decole também. Nós precisamos de mil inscritos. Eu conto com você. Bora lá! Vamos entrar onde, Dede? No avião! No avião! Estamos prestes a embarcar no avião da Gol Boeing 737-800. Um avião típico da Gol. E vamos para São Paulo-Guarulhos. Né, Florzinha? Olha aqui! O embarque vai ser pelo Finger. Olha o avião da Latam aqui. Esse é, eu acho que é o que a Titia tá. Esse é o que eu tô. A Titia tá do lado da gente. E aqui nós temos a porta do avião. O que é 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 a gente? A gente não tem a vontade de me dar para voar. Está super empolgado. Pushback. É duro, hein? Pushback. Pushback. Bora lá. Está calepado nesse aviãozinho? É duro, hein? Tchau, boi amém! O grão de doce é uma plástica recheada da torturita e um filho da criançada. Dedé, gostou? Tá gostoso? Mostra a Alice, onde ela tá. E a Alice, ó... Apagada. Não, deixa ela dormir, deixa ela dormir. Como é que foi o voo? Dormir o voo todinho, filha. Primeira parte, né? Agora uma pausa em São Paulo. Aeroporto de? Guarulhos. Pessoal, chegamos aqui em Guarulhos e ali está estacionado o avião da Azul, da Mini. Olha que legal. Muito massa. Pela primeira vez nós vamos voar no famoso Boeing 737 MAX. Aquele Boeing que deu uns problemas aí no passado pra Boeing. Mas que em tese já foram todos solucionados. Ficamos em BPS. Bahia, onde pãozão o baiano? Tchau, tá bom! Tchau! É um aeroporto bem pequenininho. Bora pegar as bagagens. O aeroporto é todo de madeira, olha só. E é bem pequenininho. É um aeroporto que leva a gente lá. Tem umas vans que levam. Você pega a van em frente ao hotel. Muito estreitinha as ruas. Olha lá, o cara passa a beira. É uma mais estreita ainda. Está vendo aí, né? Sim. Maravilha. Passarela do álcool. Aqui, olha. Onde o povo vai assistir o jogo. Veremos, né? Se a gente vem também, Gustavo. Assiste lá no hotel ou lá no parque. Ah, no hotel, eles devem ter montado um telão lá. Esse hotel seu é bom. Tem um barquinho até deles para a produção de vocês. Pois é. Olha lá. Pegamos essa balsa. Filou enorme para pegar a balsa. Credo. Esse povo vai sair daqui hoje, né? Olha só. Arraial da Ajuda Eco Resort. Ele tem ali a balsazinha para atravessar a gente para o hotel. Tem um mensageiro de bagagem para ir buscar o carro aqui. E as malas. E é isso aí. Hotel chique, hotel chique, auto-história. Aí, pessoal. Chegamos em Porto Seguro. Olha que bacana o nosso hotel. Para todas as pessoas para ir para a Arraial da Ajuda, elas têm que vir para cá, que é o pia onde tem a transporte por balsa para poder ir para a Arraial da Ajuda. O nosso hotel tem uma área exclusiva aqui, a Arraial da Ajuda Eco Resort. E você chegando aqui, eles têm a balsa própria deles, que já nos deixa na porta do hotel. Nós estacionamos aqui, já veio o Meirinho pegando as nossas malas e já despachou tudo para nós. E aqui a gente já faz o primeiro check-in e já vamos para o nosso hotel, de forma exclusiva. Achei ele muito bacana, muito organizado. Vamos lá conhecer esse resort. Olha lá, pessoal. O povo atravessando os carros nas balsas. Legal demais. Gente, para esperar a balsa, nos pegar a balsa do hotel, tem aqui um lounge que fica aqui para nós. Um lugar confortável para sentar, enquanto a gente espera a nossa balsa exclusiva. Cantinho exclusivo aqui, é? Aguardar. É o quê? Balsa? Barquinho? O que é que a gente vai atravessar? Uma embarcação. Mais que isso, eu também não esquecer. Vou filmar de forma rápida a programação aqui do hotel. Arraial, ele tem a programação de adulto para criança de 7 a 12 anos, com opções como piscina, almoço, cineminha, mini-chef. E de 4 a 6, com oficina de arte, mini-chef também, jantar com os tios, hora do banho. Muito legal. Muito legal, muito organizado. Olha a nossa balsa particular chegando aí. Arraial da ajuda. Aqui. 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 Vamos parar aqui bem pertinho para nós. Para o nosso embarque. Aqui. 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 A Flávia já está indo. Ayara e a Alice aqui para entrar no barquinho. E o pessoal instalado aqui no barquinho. Lá vaaamos nós!!! Maravilha isso aqui, ó Paraíso Aqui é o desembarque, eles encostam nesse, parece um outro barco, mas é tipo o pier deles, onde acontece o desembarque dos hóspedes A gente passa para cá, ó Desembarque da Nayara, que é mais complicado que os outros E ela chega aqui no Eco Resort Fica aqui bem perto desse, acho que deve ser um rio isso aqui É um rio Estamos aqui desembarcando, vocês estão acompanhando como que faz para poder chegar em Porto Seguro, vir para a balsa e pegar a balsa para cá, para o hotel E aí E aí E aí E aí E aí E aí